10 mil visitantes no primeiro dia vindo de toda a parte do mundo para estar presentes na prévia do evento considerado o mais importante para o mundo da arte. Estou falando da 59ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza. A curadora, a italiana, a diretora artistica Cecilia Alemani, que apresenta o evento intitulado Il Latte dei Sogni, quer dizer, o leite do sonho. Ela preparou o evento fechado na sua casa de Nova York causa Covid. Isto significa que Cecilia não pode viajar para visitar os ateliês das artistas mulheres que ela escolheu. Sim, porque a exposição é composta por obras criadas por mulheres. Cecilia dedicou a Bienal a um livro de Leonora Carrington, a rebelde do surrealismo. É assim. Simon Leitch, a primeira artista negra a representar os Estados Unidos, ganha o Leone d'Oro, melhor participação. Ela recebe os visitantes na entrada com uma escultura monumental. Efésowski do Cebrii do Cebri do Cebri do Cebri do Cebri do Cebri do Coffino Report da O que é isso? O que é isso? Assim como ela, muitas outras artistas receberam os visitantes pessoalmente. O Pavilhão Brasil, você entra por uma orelha e você sai por outra. E um coração que sai pela boca, a obra de Jonatas de Andrade. A Inglaterra ganha o melhor pavilhão e uma menção especial. Para a França, onde a artista Zineb Sedgira quer dançar até o final dos tempos. A Inglaterra ganha o melhor pavilhão e uma menção especial. Ou seja, histórias de mulheres fantásticas. Uma Biena feminina e feminista. A Inglaterra ganha o melhor pavilhão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL